Esse chão é fogo aberto Esse chão é fogo aberto Com licença de galera Charles Silva Boa sorte e sucesso para vocês Desejo marinho para a diretoria Boa sorte a todos os composidores E humildemente Chegou a salva sete A alegria e a pregação de vocês Mais do que nunca Obrigado meu Deus Minha escola Eu sou felicidade Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Estácio de São No terreiro da Estácio Batizada no TV Recavela de ser a rainha do cabelo No terreiro da Estácio Batizada no TV Preta velha de ser a rainha do cabelo Esse chão tem fundamento Eu fui o maestrão Só a alegria do cabelo Do cabelo Do legado da Estácio Batizada no TV Preta velha de ser a rainha do cabelo E a noite É noite de festa Do cabelo do cabelo Do caramba do cabelo Do cabelo do cabelo Do cabelo do cabelo Tras gotchas Ela foi o maestrão De ser a rainha do cabelo Do cabelo do cabelo Como animais, que não carimbaram na brilheta do pocai Na barriga da lavoura, na barriga da plantação Exato até a Maria da Conceição E na roda do engenho, se tornou com a vida A hora do homem branco, história feita Na barriga da lavoura, na barriga da plantação Exato até a Maria da Conceição E na roda do engenho, se tornou com a vida A hora do homem branco, história feita E na risa, a risa enxerga, no chão do cotidão Deixe o atrasado, na linha das mãos Abre a rota, na jovem capoeira E no chão do engenho, se tornou com a vida Na minha porta, o salto da fila se cala Seu povo preto que derruba, mas é todo conforto Ele vem no trupe abençoar De joelhos, de perecer Ele vem no trupe abençoar Ele vem no trupe abençoar E corte aquela história Salve a patriarca, o frio do carnaval Do guerreiro da estágio De mais de salão, de perecer Ele vem no trupe abençoar E a teseira, Maria do Otero! E a noite de festa, o quarto da lua A mesa da cor, a celebração O mundo sobra no embalo do canto E agora o mundo ecoa-lo E agora o mundo ecoa-lo E agora o mundo ecoa-lo E agora a vida se criada E agora a alma, a fila e as casas E a pena a noite que não acabou E agora a vida se criada E o mundo ecoa-lo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL